Aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto E a gente está vendo agora uma das maiores oportunidades de comprar Bitcoin e criptomoedas Pelo menos é isso que aponta um relevante trader que fez uma publicação recente a respeito disso E você que acompanha o meu outro canal, que eu falo mais a respeito do robô de operações e moedas pequenas Eu acabei de falar isso pra vocês, tanto é que a gente mudou a estratégia lá no robô Mas enfim, então vamos comentar a respeito desse assunto e apresentar o ponto de vista aqui Eu vou te convidar a se inscrever no canal, ativa o sino das notificações, deixa um like no vídeo E assim você já me ajuda muito, de verdade você me ajuda bastante Tendo dito isso, então vamos lá, preço do Bitcoin na hora que eu estou gravando esse vídeo Como que está o gráfico aí e tudo mais A gente viu que recentemente o Bitcoin saiu aqui todo semanal, semanal BTC ou STT Ele saiu aqui dessa cunha de alta E daí ele rompeu e tudo mais Cunha de alta, pra quem não sabe, é quando você vê um movimento assim O Bitcoin sobe, desce, ou qualquer ativa Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce Ele vai estreitando, estreitando e forma um conjunto de duas LTBs Ou seja, uma linha de tendência de baixa aqui, acima desse preço, apontando pra baixo E abaixo do preço também, abaixo dessa oscilação, também apontando pra baixo E daí você divide isso daqui entre fase 1, fase 2 e fase 3 A maior probabilidade de rompimento é na fase 3 e daí ele rompe pra cima E continua subindo Essa é a ideia Isso daqui não funciona 100%, obviamente Mas funciona muito bem Então foi justamente o que aconteceu A gente fez até algumas operações Eu comentei com vocês, há um tempo atrás, quando houve esse rompimento A gente pegou aí em torno de 15% E fez só com o lucro da operação, deixou aí pra hold Daí o que acontece? Eu falei, olha, agora eu acredito que é um momento bem interessante Porque o Bitcoin, ele fez o rompimento da figura Fez já dois movimentos indicando, de fato, uma reversão de preço Então a gente tem aqui, uma reversão de preço E agora ele fez uma segunda correção O que eu tinha dito pra vocês? Que agora é uma oportunidade muito grande pra gente entrar e pegar os próximos movimentos A gente já pegou aqui Esse segundo movimento, eu não fiz nada Pelo menos não falei nada pra vocês E esse terceiro movimento aqui Eu penso que já é uma oportunidade muito boa Mas isso daí foi até então o que eu disse E até porque você decide fazer o que você quiser Só que com base em um curto período de tempo Ou seja, quando a gente olha o gráfico diário A gente observa que apareceu uma oportunidade legal aqui Eu entrei mais ou menos aqui, ó Foi aqui que eu entrei na oportunidade Eu falei, ó, a partir de agora, gente Vai dar uma correção pra depois estourar mais lá na frente Eu tô utilizando aqui o estocástico RSI Lembrando que agora eu mudei para o gráfico diário A gente tava no semanal Fomos pro diário Então como que eu trabalho com RSI? É bem simples Quando ele tá abaixo Quando ele tá aqui abaixo dos 5% A gente compra Quando ele tá acima dos 95% A gente vende Vamos pegar um exemplo? Ó Aqui Abaixo É essa região É dessa região Até Essa daqui, ó Tá vendo? É o primeiro topo que a gente vende, ó Então daqui Até aqui É onde a gente fez a nossa operação Então Deu pra fazer 33% aqui Vamos pegar um outro momento Não é sempre que ele vai funcionar Mas, como eu disse, funciona bem Então aqui, ó Um outro momento Daqui Até o topo Até quando bateu o topo Foi mais ou menos Aqui, ó 14% na operação Claro que dentro de uma análise técnica O RSI não é o único fator que você tem que observar Ele não funciona sozinho Mas, ele é uma referência muito boa Vamos pegar um outro exemplo, ó Aqui Também Aqui Nem sei se vai dar lucro Mas vamos testar, ó A gente pega mais ou menos aqui, ó Vamos pegar aqui na metade desse candle Na metade dessa figura Pra Pra não forçar a barra Daí a gente vai vendendo o primeiro topo Que bater Ainda assim Saímos com 7% Aqui Se você for indo mais pra trás Vez ou outra vai falhar essa métrica Ela não funciona sempre Mas o RSI Mesmo na baixa Ele tá funcionando muito bem com o Bitcoin Pelo menos esse setup aqui Que eu uso de RSI Então O que eu tinha dito pra vocês Em relação ao robô de operações E as operações no contexto geral Isso lá no canal Marcos Eduardo É que já era a hora Pelo menos Eu já ia fazer alteração Para o modo agressivo Dito e feito Fiz a alteração aqui Para o agressivo Meti bronca Ele já começou a abrir Algumas É Ordens aqui Dentre as operações fechadas A gente fechou, ó Duas dia 22 Uma no dia 20 Dia 18 18 18 17 16 16 16 Enfim É E Por consequência A gente Tá tendo aí um resultado bacana Só que agora que vem O pulo do gato aqui Que é o analista Um outro analista Que mostrou um negócio Mais ou menos Compatível com o que eu estou passando Para vocês faz um tempo Tá Referente a esse robô de operações Se você quiser saber mais Como funciona O que é E tudo mais Basta acessar o segundo link Que está aqui na descrição Clica no segundo link Que lá é o vídeo completo Tutorial completo Eu mostro desde o zero Como funciona Daí vai Vai funcionar direito Para você Se você for Usar ações daqui como base Talvez não dê Muito certo Então vamos lá Ó Então o trader avalia Que está Esse é o melhor momento Para comprar bitcoin Agora é hora de agir Então ele fez aqui uma É Uma métrica Mostrando Os períodos do bitcoin E como realmente Se repetem As 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 corridas de toro As altas Então A gente teve um período Dois períodos Três períodos E agora a gente Tecnicamente Tá no quarto período E ele usou Essa métrica Também Baseada no halving Ele fala que A alta do preço Ocorre de 12 a 18 meses Começa mais ou menos De 12 a 18 meses Após o halving Anterior Daí Ele também aponta aqui Algumas Outras métricas Mas Para resumir o assunto E para Deixar a coisa Da maneira Mais objetiva Possível O que ele está falando É o seguinte O bitcoin pegou Um fôlego Muito grande Agora E a gente tem Uma janela de tempo Muito pequena Que é Esse ano Agora Então a partir Desse ano É a última oportunidade Que a gente vai ter Para pegar A próxima alta Então você que não Pegou De 2017 Você que não pegou A de 2020 Você que não pegou As anteriores Agora é uma oportunidade Muito boa Ou você que já pegou Também né Então podemos Estar diante De uma oportunidade Muito boa Eu estou ativando Os modos mais agressivos Do robô de operações Porque eu acredito Que agora tem As melhores oportunidades A diferença Dos modos mais moderados Ou conservadores Enfim Para os modos mais agressivos É que Os mais conservadores Eles esperam mais Para entrar E como eu Tecnicamente Já esperei bastante E agora Mudei para o agressivo Eu acredito Que a gente vai ter Uma alta aí Bem interessante Eu sei que tem Muita gente aí Vendida no mercado Muita gente Entre aspas Torcendo Aí contra o preço Do Bitcoin Mas eu penso Que esse é o momento Gente Pega aí Estados Unidos Maior potência Do mundo Está processando Binance Coinbase Paxos E o caramba A Ripple E tudo mais Estados Unidos Maior potência Do mundo Que está começando A entrar em declínio Mas ainda é A maior potência Do mundo Eles não estão Fazendo isso A toa Eles não estão De bobeira Eles estão Processando As empresas Aí porque Eles não conseguem Impedir o Bitcoin Não conseguem Impedir o Bitcoin De avançar Então Eles Tentam Bater Em quem Usa E propaga O Bitcoin E você não tem Como bater No cidadão De forma individual Você não consegue Bater um por um Então você bate Nas empresas Começando pelas maiores E é o que eles Estão fazendo agora Presta muita atenção Se o governo Continuasse Ignorando O Bitcoin E as criptomoedas Amanhã ou depois Poderia acontecer Esse mesmo processo Está acontecendo agora Amanhã ou depois Simplesmente Ele poderia chegar Com uma proibição Mas proibir Ele já não vai mais proibir Porque ele já está brigando Igual Enquanto você tem Alguém que fica lá Chamando sua atenção Brigando com você Te empurrando Te incentivando Essa pessoa pode ser chata Na sua vida Pode ser uma pessoa Que te atrapalha Uma pessoa que enche o saco Mas se ela faz isso É porque ela ainda Se importa com você Agora meu amigo Você é casado Sua esposa Enche o seu saco Então é porque ela ainda Se importa com você Agora o dia O dia Que você acordar Levantar Fazer um negócio Você sabe que desagrada Ela não fala nada Nem ligar Ai sai Sabe Aí você se preocupa Aí você se preocupa Porque ó Pode dar uma coceirinha Aqui Desse lado Desse lado Do mesmo jeito Bitcoin O governo em cima O governo marcando Significa Não que ele se importa Positivamente Que é que o Bitcoin Cresça Mas significa Que ele está se preocupando Significa que ele está Tentando se movimentar Porque ele sabe O que está Para acontecer Que é o crescimento amplo Do Bitcoin E das criptomoedas Para uso no mundo todo Isso vai acontecer Os ovos já foram quebrados Você não consegue mais Voltar atrás Pô o ovo dentro da casca Para que ninguém Faça omelete O negócio já está em andamento Eu não estou falando Que eu sou a favor do Estado Eu sou contra o Estado Sou contra o governo Eu governo Minha própria vida Eu sou dono Da minha própria vida E minha vida Entregue ao Senhor Jesus Cristo Mas Ainda assim A presença do governo Nas criptomoedas É um indicativo De que o Bitcoin Vai crescer O Bitcoin Vai ter adesão A gente teve El Salvador A gente está vendo Hong Kong Se tornando um hub A gente está vendo A presença governamental Em cima do Bitcoin E das criptas A gente não precisa Do governo Mas a presença dele É um indicativo De que Isso tende a crescer Bastante Porque Governo Ferra com as empresas Aquilo que o governo Autoriza a fazer As empresas Se sentem aptas A fazer Então Por consequência O investidor institucional Começa a entrar Nas criptomoedas Porque Já passou pelo escrutínio Governamental Entendeu? Bom, então é isso Meus amigos Muito obrigado por ter assistido Espero que o material Tenha sido útil E até mais